Olá gente, a TV Vaqueira no sangrador do açude velho, olha que água descendo, olha o sertanejo feliz, a TV Vaqueira trazendo essas imagens para todos vocês, o açude velho está cheio derramando, transbordando aqui por cima da parede do açude hoje viu, e tem previsão de mais chuva, a TV Vaqueira vai mostrar a todos vocês, caso continue chovendo aqui no nosso sertão, a gente vai trazer, então acompanha aí no Youtube, no nosso Facebook no nosso Instagram da TV Vaqueira, vocês estão vendo as águas do açude velho, no salgueiro que está aí a 515 quilômetros no sertão.